A FAMÍLIA LOBATO CONSIDERA, MATEBIAN LUIS LOBATO NEMATEM A NESSÃO SURPREZA BA FAMÍLIA A FAMÍLIA LOBATO CONSIDERA, MATEBIAN MOSS FOR CONTRIBUIÇÃO BA LUTHA LIBERTASAU NATIONAL NO DEFENDE PARTI DU FRITELIN TOHAKUTU NIEIS. TUR FAMÍLIA, MATEBIAN LUIS LOBATO ANTESNE SOFRE MORAS LIMAN ANSIN KA ASAM URAD NO LA IHA MORASELUK. NO IHA LORAN SANU LURE SINGHITU SEMANA NE, MATEBIAN SENTI MORAS IA HIRUS MATAN NO FAMÍLIA SIRA LORI MATEBIAN BA CLINICA STANFORD MAI BE ANTES TOO CLINICA REFERE MATEBIAN ISKOTU IA DALANGKLARAN. FAMÍLIA LOBATO TURISTI NO CONSIDERA MATEBIAN NIE MATE HANESAN SURPREZA TAMPA DURANTENE MATEBIAN NIE KONDISAN DI AKELAN. MATEBIAN LUIS LOBATO MATE HOI IDADE NIE NULU RASING IDA NO HUSIKHELA OANG NAING NEN NO NIA KABEN. MATEBIAN OAN DAHAT HUSIMAUNG ALING NIE NUSAN NULU RASING IDA. MATEBIAN ON juntos ENTREMADO MUCHES E RESHANDO. MATEBIAN NIE NUNKA ESPERA QUE NIE MATEBIAN DE REPENTE. MATEBIAN ON ATLANTE. MATEBIAN OAN TURISTI. MATEBIAN OAN A TURISTI. MATEBIAN ON ALING NIE NEN JOUG A CARTA. MATEBIAN OAN. MATEBIAN OAN DAHATI. MATEBIAN OAN DESTROIS. MATEBIAN OAN DESTROIS DE MATEBIAN OAN DESTROIS. MATEBIAN OAN DESTROIS. Eu toquei um bote, mais ou menos meia noite, eu senti um dia. Então, eu sou o senhor, o senhor Paulo, e eu fiz uma massagem. Então, eu fiz uma primeira vez, eu estava em casa, e eu fui para a dona Abina, e eu fui para o médico check-up em Malásia. Eu fiz uma massagem, eu senti um dia que eu estou com a morte, e eu senti um dia, quando eu estou com a morte, eu senti um dia. Mas eu vi um dia, minutos de bala, eu moro na fila fale. A fila fale, eu estou com a cara de dentro da minha cama, eu estou com a cabeça, eu estou com a cabeça, eu moro por causa. Como a situação agrava ali, eu moro na casa, eu fui para o hospital, eu vou para o hospital, em Guido Valadares, mas a fila não, eu estou com a clínica Stanford. Mas pronto, quando eu estou indo, eu estou indo para a Cotutena. Não estou indo para a Cotutena, não estou indo para a Cotutena, não estou indo para a Cotutena. Então, eu vi essa surpresa. Eu nunca esperava, mas não estou indo para ela. Não estou indo para ela. Agora, a realidade é uma. Eu estou indo para a Cotutena, e agora que... é uma coisa maior que você quer. Eu estou indo para ovos. Eu estou indo para a Cotutena... Eu estou indo para a Cotutena e para os inimigos. Eu정이 para a nossa família, que nós temos que acomparar a Cotutena. Eu vou alvarar, porque eu acho que você estava indo para a Cotutena. meu irmão, eu amo eu, minha mãe, meu irmão, minha mãe, minha mãe ou eu amo eu, e esse tipo e vem. Eu toco de que eles sentirem nisso. Eu decidi com o artigo que se envolve em torno de formação de Mandeira Fratellar, e eu toco a gente, eu toco a gente. Eu toco em que eu toco a decisão, eu devo fazer isso com o Centro Comitê ou o projeto. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.